No mais amigos, eu estou aqui ao lado da secretária de educação, professora Goretti Frota, que hoje esteve participando do evento Convida, esse projeto desenvolvido pelo município de Eusébio. Professora Goretti, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto e o que foi que ocorreu aqui no plenário da Câmara hoje, nessa solenidade tão bonita. Hoje, bom dia, hoje nós estamos aqui reunidos para premiar e certificar o PETECA e o Convida. Nós vamos levar a nível nacional o Eusébio representado através da escola Cararu, com o primeiro lugar em curta-metragem. E nós tivemos sábado letivo, onde o polo ficou cheio de escola e de grandes trabalhos realizados por todas as escolas no decorrer do ano, do Convida, a questão ambiental. E hoje também nós premiamos as três primeiras escolas. No PETECA, nós tivemos a escola Cararu, como o primeiro lugar. No Convida, a escola Cararu também, primeiro lugar. Segundo lugar, a escola do Raul II. E terceiro lugar, a escola José Fassá. A equipe do DAE é uma equipe bastante comprometida, junto com as escolas. E eu sempre digo, não existe realização quando não existe aceitação. E as escolas aceitam muito bem, então, parabenizar o DAE. E hoje eu queria aqui, Marquinhos, agradecer. Agradecer o doutor Asilon, que acredita, que aposta na educação. E graças ao meu bom Deus e ao trabalho realizado, vem mostrando grandes resultados. Estou muito feliz e grata, como eu falei lá dentro, né? Porque o projeto está conseguindo caminhar positivamente para combater o trabalho infantil. Cada dia o município de Eusébio vem crescendo. A consciência das pessoas também sobre esse problema social muito grave, né? E é só felicidade mesmo que as escolas estão participando. A gente está conseguindo envolver a comunidade. E é isso, bola para frente. Como é que você avalia essa pesquisa, esse estudo feito dentro dessa temática? É um estudo bem complexo, como eu disse, né? A gente vai em todas as escolas do Ensino Fundamental II, que são 17 aqui no nosso município. E aplica a pesquisa com todos os alunos do sexto a nono ano. Então, foram esse ano 3.648 questionários aplicados com os alunos que estavam em sala de aula no momento. E, assim, é complexo, mas a gente tem conseguido diminuir o quantitativo de crianças trabalhando no nosso município.